Vamos à primeira parte da reportagem do caso Gabriel, vamos ver. Uma denúncia recebida pela produção do Cidade Alerta está sendo investigada pela polícia civil. Uma pessoa aqui entrou em contato com a nossa equipe, passou a informação de forma anônima. Segundo os moradores do bairro da família do pai de Gabriel, o irmão dele, que está preso há cerca de cinco anos, teria ameaçado Valdeci. Quando foi preso, o irmão achou que Valdeci teria culpa por isso e acabou o ameaçando. Por isso, os moradores do bairro acreditam que João, que está preso por latrocínio, poderia ter recebido o benefício da saídinha e que ele estivesse na rua no dia dos pais, justamente no dia do desaparecimento de Gabriel. A polícia civil está tentando confirmar se João pode ser um suspeito, pode ter algum tipo de envolvimento nesse sumiço. Novas denúncias e revelações do caso Gabriel, um menino que sumiu no dia 11 em registro em São Paulo. Um telespectador revela que um irmão de Valdeci, pai do garoto, teria feito uma ameaça. Esse tio Gabriel, que se chama João Henrique, está preso por latrocínio, teria dito que o irmão iria pegar no ponto fraco do irmão. Essa é a verdade. Veja. Foram mais de nove horas de depoimento. Tudo porque a polícia civil precisava esclarecer contradições, tanto nos relatos de Cristiano, como da mãe e do padrasto. A família insistia que dentro do carro de Cristiano, só tinha andado a família com o irmão de Cristiano naquele domingo. Mas a polícia civil tinha um registro de uma criança, sentada no banco de trás, no colo de um adulto, mas exatamente atrás do motorista. Esse flagrante foi registrado quando o carro passou no pedágio, quando a família voltava do sítio dos pais de Cristiano. Ele passou o final de semana ao lado da família, mas ninguém dizia que havia uma criança dentro do veículo naquele domingo, dia dos pais. Por isso, a polícia civil chegou a acreditar que essa criança poderia ser o Gabriel, o menino desaparecido. Nos depoimentos, mesmo com a prova, a família insistia que nenhuma criança havia entrado no carro. Mas, numa segunda vez, ouvido pelo delegado, então Cristiano confessou. Esclareceu que aquela criança era a filha de uma mulher que havia passado o final de semana com a família no sítio. E essa mulher, ao lado de dois filhos, foi deixada em casa, antes que a família de Cristiano seguisse para a casa de Luciana. A polícia, então, conseguiu trazer a mulher com os filhos e com o marido aqui para a delegacia. E eles já prestaram esclarecimentos. O que a polícia não entende é porque a família mentiu em depoimento para a polícia para esconder uma mulher, uma suposta carona, com as crianças dentro do carro. Luciana, a mãe de Gabriel, não sabia dessa história. Quando ela viu o registro da criança dentro do carro, ela tinha certeza que não era Gabriel. Mas, até agora, ela não sabe de quem se trata. Luciana não sabia dessa criança e nem da presença de outra mulher no carro do marido. Esse era o segredo da família, que sempre entrava em contradição. Chamou muita atenção o fato de ele esconder que estava transportando uma criança naquela data. Negou veementemente. Somente quando confrontado, ao final, com as imagens e com outras provas, admitiu a presença dessa criança. Pais. Os pais também mentiram em suas versões. Também negando, inicialmente, a presença da criança no veículo. Talvez para proteger o filho, acreditando que isso poderia implicar, de alguma forma, alguma responsabilidade na investigação contra o Cristiano. A polícia civil também não imaginava que os pais de Cristiano estivessem mentindo. Apenas para esconder um relacionamento extraconjugal. Deu trabalho para descobrir a verdade sobre o que aconteceu horas antes do sumiço de Gabriel, no dia 11 de agosto. Esses depoimentos foram ouvidos três vezes, né? E, confrontado, finalmente, com essa imagem, acabou esclarecendo que havia uma criança e que ela não seria o Gabriel. Entre um depoimento e outro, o Cristiano disse que não entendia porque estava passando tanto tempo na delegacia e que falaria quando fosse liberado. Depois que tiver tudo esclarecido as coisas, eu falo. Depois disso, a polícia identificou a mulher que passou o fim de semana com ele no sítio dos pais e a buscou para prestar depoimento. Já no início da noite, Cristiano pediu para sair da delegacia só quando a imprensa não estivesse mais no local. Diante das contradições do depoimento da família, a polícia trabalha para confirmar outras partes da história. Partindo do princípio que eles mentiram da presença da mulher e da criança no carro, também poderiam mentir sobre a estada dele no bingo durante todo o período. Sim, é um depoimento que, para nós, de credibilidade, pouca credibilidade. Já que mentiu em algum ponto, pode ter mentido em outras situações. Então, tudo isso, levado em conta durante as investigações, será apurado. O bingo onde a família de Cristiano passou a tarde de domingo até o início da noite fica bem aqui próximo ao acesso da BR. Esse bairro é bastante conhecido e aqui é a Associação dos Moradores do bairro do Secap. Então, foi exatamente aqui, do lado de fora, onde aquela foto foi tirada, por volta das 4h45 da tarde. Cristiano aparece ao lado dos pais. O irmão dele não está na foto. Segundo a mãe, o irmão não gosta de aparecer em fotografias. Eles estariam do lado de fora. O bingo também acontece na área coberta. A polícia civil ainda tenta testemunhas e provas para comprovar a versão da família, que diz que esteve aqui durante todo esse período. Aqui no local, não existem câmeras de segurança, o que dificulta bastante o trabalho da polícia civil. Conversando com os moradores, aqui da rua, bem em frente à Associação do bairro, onde funciona o bingo, aos domingos, fomos indicados que a responsável pelo espaço mora aqui nessa casa. A pessoa que poderia esclarecer se dentro do local existe alguma câmera de segurança. Porém, chamamos aqui na porta insistentemente e ninguém atendeu. Segundo a polícia civil, ainda é preciso identificar alguma câmera de segurança aqui da região que possa comprovar a versão da família de Cristiano, que disse em depoimento que esteve no local das 4 horas da tarde até cerca de 9 horas da noite. Como aconteceram outras contradições nesses depoimentos, A polícia civil, então, quer confrontar, ter certeza que Cristiano esteve ao lado dos pais e do irmão todo o período daquele domingo ali no bingo, justamente no momento em que Gabriel desapareceu. Enquanto isso, novas informações são investigadas. Testemunhas anônimas procuram divulgar o que sabem. Duas denúncias chegaram para a nossa equipe de reportagem. Nesse áudio, a pessoa conta que ouviu um relato de que Cristiano teria sido visto em uma fazenda, com plantações de banana. Esse trabalhador do sítio do Magário, que viu o carro passando, 3h20 da tarde no domingo, passou com um menino e um homem manco no carro. Segundo a testemunha, eram por volta de 3h20 da tarde, quando dois homens em um carro preto, acompanhados por uma criança, sentada no banco traseiro, pediram banana. Na fazenda, bastante conhecida aqui na região, por plantações de banana. O homem que estava no banco do passageiro, desceu para pegar as bananas. E a testemunha percebeu que ele tinha um problema de locomoção na perna. Por isso, há indicação para a polícia civil de que poderia ser Cristiano, no carro preto, acompanhado de um homem manco, não identificado, com a criança que parecia ser Gabriel. Essa testemunha já prestou depoimento para a polícia civil, que investigou a denúncia. A polícia já descartou a possibilidade de ser Gabriel, porque no horário citado, ele ainda foi visto no bairro onde a família mora. Uma denúncia recebida pela produção do Cidade Alerta está sendo investigada pela polícia civil. Uma pessoa aqui entrou em contato com a nossa equipe, passou a informação de forma anônima. Segundo os moradores do bairro, da família do pai de Gabriel, o irmão dele, que está preso há cerca de cinco anos, teria ameaçado Valdeci. Quando foi preso, o irmão achou que Valdeci teria culpa por isso e acabou o ameaçando. Por isso, os moradores do bairro acreditam que João, que está preso por latrocínio, poderia ter recebido o benefício da saídinha e que ele estivesse na rua no dia dos pais, justamente no dia do desaparecimento de Gabriel. A polícia civil está tentando confirmar se João pode ser um suspeito, pode ter algum tipo de envolvimento nesse sumiço. O pai de Gabriel tem sofrido muito desde o sumiço do filho. Como o pai do Gabriel mora distante aqui do bairro onde ele desapareceu, ele não está aqui no dia de hoje. Por isso, nós vamos falar com o seu Valdeci pelo telefone para checar essa história da denúncia recebida pela nossa produção sobre o irmão dele preso. A gente precisa saber se realmente a família do Valdeci foi ameaçada depois dessa prisão do irmão. Essa história da ameaça, seu Valdeci, o que teria acontecido? Isso aí é momento de, como se diz, de... É só na hora, momento de nervoso, as coisas, entendeu? E ele achou que o senhor tinha alguma coisa a ver com a prisão? Não, não, não. E o que ele teria falado, ameaçado? O que aconteceu, seu Valdeci? Não, ele falou que, tipo, essas pessoas que ele tinha raiva dele, quando saísse da cadeia, ele ia matar todos, né? Mas só que as minhas crianças, inclusive quando ele matou o senhor aqui na Vão Parada aqui, ele estava com o cara morando perto de nós aqui, ele se dava muito bem com o meu filho, queria muito bem as crianças. E ele chegou a pensar que o senhor tinha alguma coisa a ver com a prisão? Não, não. Ele não ameaçou o senhor? Não, eu mesmo não. Valdeci concorda que todos os fatos devem ser apurados, mas não consegue acreditar que alguém próximo a ele faria um mal para a criança. E eu tenho certeza que ele não ia fazer isso com o sobrinho, porque ele voltava muito sobrinho dele. Bom, ele chegar sim, com certeza. Mas, meu irmão, eu tenho certeza que ele não saiu da cadeia, e se ele saísse, ele ia para cá, procurar mais para cá. O único lugar que ele ia vir era na minha casa. Obrigada, viu? De nada, qualquer coisa pode me ligar, que eu estou aqui no foco, tá bom? Tá bom, boa sorte e força para o senhor. Tá, obrigado. Obrigada. Tanto o senhor Valdeci, o pai do Gabriel, quanto a Luciana, a mãe, querem que todos sejam investigados. E eles não pensam em nada, nenhum fato que pudesse justificar o sumiço do Gabriel por pessoas próximas à família. E aguarda uma resposta da polícia o quanto antes, porque já são 13 dias sem qualquer notícia do Gabriel, e agora, sem suspeito. A polícia civil vai investigar se o irmão de Valdeci, identificado como João Henrique, recebeu o benefício da justiça. Será considerado, terá apurado também, embora seja pouco provável essa hipótese na nossa investigação. O João, ele se criou, gente, eu peguei ele no colo, né? Quando a gente, com o irmão dele se amiguemos, eu peguei o João no colo, igual o mais pequeno do que o Lucas. Então, a gente se criou junto e jamais ele fazia mal à família, não. Jamais. Logo depois da separação, após 24 anos de casamento, os filhos de Valdeci e Luciana ficaram com o pai. Há cerca de cinco meses, estavam se acostumando com os novos vizinhos do bairro Vila Ouro, ao lado da mãe. Luciana tem sentido ainda mais falta de Gabriel quando vê o menino mais novo brincando sozinho, sem o irmão por perto. Quando os dois ganhavam alguma coisinha dos outros, os dois se repartem. Os dois brincam juntos, sabe? De lado, de lado e de lado. Igual o momento da situação do carrinho que ele estava brincando aqui, se o Gabriel estivesse aqui, eu fiquei me imaginando, um jogava de lado, eu jogava de lado, sabe? Era desse jeito, assim, e aí eu fiquei sentada ali, a comida cozinhando, né? Fiquei sentada, disse, meu Deus, onde será que está Gabriel, Jesus? E eu ia no Lucas sozinha, brincando ali, nossa, daí não tem, sabe? Corta o coração da gente, você vê, né? Tá pra você, do Gabriel? Pergunta, ele pergunta, né mãe, onde será que está Gabriel? Né mãe, quem será que pegou o Gabriel, né, seu filho? Ele vai voltar, ele fala assim, você vai ver, mãe. Jesus é bom, vai voltar o Gabriel, assim, pra nós. Aí ele vai brincar comigo de carrinho, aí eu vou, esses carrinhos que eu ganhei, acho que eu vou dar dois ou três pra ele, fala assim. Luciana sonha que Gabriel está voltando. Eu só quero meu menino mesmo, hoje eu tive um sonho com ele, sonhei com ele. Sonhei que ele falou assim, mãe, ele ligou pra mim e falou assim, mãe, eu tô voltando. Ele nasce, eu fiquei na alegria tremendo, né? Eu não perdi a fé, eu disse, não vou perder, pode passar o tempo só, não vou perder, meu filho vai voltar.